Música É um projeto em parceria da CEMIG com o governo de Minas e a prefeitura de Santa Cruz abraçou esse projeto desde o ano passado chama Peixe Vivo, que é a criança ter esse contato com a nossa fauna, com a flora, com os animais e poder ter essa conscientização da preservação e esse peixamento então é um projeto que visa sim essa educação ambiental e todo ano que nós estamos realizando é o segundo ano e as crianças adoram, é um sucesso Aqui hoje a gente está fazendo um peixamento e nós vamos soltar aqui hoje 800 Piracanjuba, Alevinos, Juvenis de Piracanjuba e mil de Curimba para repovoar os rios, para a gente poder contribuir com o meio ambiente e fazer um repovoamento dos rios e a Curimba é o tipo, o lixeiro do rio, né, que ela fica no fundo limpando as impurezas do rio, ela ajuda a conservar o meio ambiente também faz até a limpeza como um tipo de um lixeiro ecológico As crianças, para a gente educar elas, né, questão de fazer uma educação socioambiental com elas para elas aprenderem a não pescar com rede, a conservar o meio ambiente, ajudar a levar, que a criança sempre leva instrução para os pais também tem muitas crianças que tem pai pescador para mostrar que a pesca predatória só traz prejuízo para o meio ambiente e que a pesca com vara, na época certa, vai ter sempre peixe para todo mundo poder pegar Olha, eu acho assim, esse projeto, é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de participar aqui em Santa Cruz eu acho um projeto de vital importância para a preservação da natureza, né, para a conservação do rio e assim, eu acho que é essencial, é um exemplo para os alunos, uma ideia assim, 10, né, podemos dizer assim da CEMIG, que contribui com o meio ambiente e contribui com a formação dos alunos Ah, é importante a gente fazer isso Ah, eu acho um bom trabalho voltar os peixes para a água Eu estou gostando muito de soltar os peixes aqui no rio, muito legal Ah, muito bom, interessante É muito bom para a gente, para a gente aprender mais, a gente soltar, muito bom A CEMIG, que contribui com a formação dos alunos Água que nasce na fonte serena do muro e que abre o profundo grotão Água que faz inocente viajo e deságua na corrente do ribeirão Águas escuras dos rios que levam a ferididade ao serpão I was given young